A cobra entrando pra dentro do carro do companheiro e não tem o que fazer ali pra poder tirar agora Ele meter a mão lá e eu duvido dele meter Foi o seguinte, o companheiro quis dar uma pescada, esfriar a cabeça, beleza Pegou seu carrinho e foi pescar Tirou as traias tudo ali da pescaria e levou pro rio Só que nessa brincadeira o cachorro dele seguiu ele e voltou mancando e deitou ali Aí ele deixou o carro aberto ali pra poder atender o cachorro dele que voltou mancando Chegou mancando no caso E aí nessa brincadeira quando ele tá mexendo no cachorro que ele olha pra trás A cobra já veio direto e entrou pra dentro do carro dele Aí é aquele negócio, ele pegou ali uma varia pra botucar ali pra ver se ele conseguia tirar Não conseguiu tirar, sumiu ali pra dentro Aí eu falo pra você, tem coragem de entrar nesse carro? Levar ele embora? Eu não tenho coragem de jeito nenhum, é complicado É aquele negócio, chegou no mato, fecha os vidros, fecha o carro Saiu, fechou, não vem nesse negócio deixar a carro aberto que dá isso daí Então fica meio ver aqui, você tá doido? Já imaginou? Ali o companheiro ele não viu Um exemplo, né? Tá ali mexendo com o cachorro dele, a cobra entra ali pra dentro Ele não vê a cobra entrando Quando ele for embora, essa cobra cai nas pernas dele ali Já leva uma picadura da cobra É complicado, né? Ninguém quer ficar levando picadura de cobra de graça não Então se você vai pro mato, fecha a porta ali Quando você for entrar, entrou, fechou, tá tudo seguro Beleza, turma? Até o próximo vídeo Deixa o like, segue nós Que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo